Música Parlamentares querem padronizar as fiscalizações de trânsito criando uma indicação legislativa para contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil durante as vistorias. A proposta foi debatida durante a audiência conjunta da CPI dos Serviços Delegados e das Comissões de Combate à Desordem Urbana e de Transportes. Responsáveis pela prestação de serviços de reboques no Estado, as empresas APL e Opção Ativa não enviaram nenhum representante para a audiência, assim como a Prefeitura do Rio, causando descontentamento nos deputados. O objetivo principal era entender a ligação entre as empresas e os municípios. Por conta da ausência, para a próxima semana os deputados aprovaram a convocação dos representantes das empresas e solicitaram que a Procuradoria da Alerj tome as medidas necessárias para uma possível condução coercitiva e a busca e apreensão de documentos. A própria APL tentou judicialmente não comparecer e foi indeferido esse pedido. Portanto, era para estar aqui. E aí, partindo desse princípio, nós vamos cientificar aqui a casa, através da Procuradoria, para que eles possam tomar os devidos processos legais, para que na próxima audiência, a proprietária venha de maneira coercitiva. Ela tem que vir para prestar esclarecimentos e também busca e apreensão dos documentos, é o que nós vamos pedir à Justiça. Também serão convidados os representantes do governo e da Polícia Militar, pois segundo o deputado Alan Lopes, presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana, algumas informações a respeito das viaturas e de carros oficiais encontrados nos pátios das empresas, seguem sem respostas. Quando você tem pátios que recebe veículos do Estado, os órgãos competentes precisam esclarecer por que os veículos estão lá, por que eles levam para lá, por que veículos, inclusive, dos próprios órgãos estão lá. Então, a gente viu hoje que existe uma grande dificuldade da própria Polícia Militar de esclarecer esse tipo de contrato. É uma manobra jurídica que não é citada em nenhum momento no próprio contrato do Detro. Então, a gente vai precisar consertar muita coisa que está errada. O deputado Felipe Poubel define as empresas como uma organização criminosa, pois atuam em todos os setores, desde a apreensão do veículo, a retenção dos automóveis no pátio e a venda. O parlamentar afirma que durante as fiscalizações, a comissão constatou diversas irregularidades e práticas ilícitas. Por conta disso, pretendem apresentar uma indicação legislativa através da CPI para padronizar as ações e contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil. Cada fiscalização, a gente acaba se surpreendendo mais com a prática dessas empresas. Primeiro que o contrato que existe do Detro com a APL é um contrato que a mesma empresa apreende através dos reboques, ela mantém os veículos presos no pátio e ela leilou os veículos. Ou seja, totalmente inescrupuloso um contrato desse. A ideia é justamente padronizar. Por quê? Nós teremos um órgão da Polícia Civil, uma superintendência da Polícia Civil, não sei como é que o secretário vai tratar essa situação, mas que nós vamos já chegar numa fiscalização amparado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelo bombeiro. Além disso, além de credibilizar, se tiver alto de flagrante, já faz na hora o flagrante ali com a autoridade policial. E aí Obrigado.